Oi, eu tenho 51 anos, sou divorciada, sou corretora de imóveis, tenho três filhos de 22 anos, de santo gêmeos, e eu procurei o seu Edson com o intuito de conhecer alguém, para construir uma relação, alguém com os mesmos propósitos de vida que eu, eu sou uma pessoa independente financeiramente, que era alguém que queira caminhar ao meu lado, alguém também independente como eu, que hoje a gente trabalha muito, muito mesmo, então nessa correria da vida nem sempre a gente tem tempo de pensar na gente, nos colocar em primeiro lugar na vida, então de sair, conhecer alguém, então como o seu Edson tem uma agência tão séria há tantos anos, eu me propus a me cadastrar na agência dele, e eu tenho certeza que Deus tem algo muito bom preparado para mim, e com certeza o seu Edson vai me apresentar alguém especial, então se você tem interesse em conhecer, em saber um pouco mais da minha vida, procure o seu Edson, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Obrigada. Beijo. O seu grande amor pode estar aqui, quer conhecer esse perfil, fale com o nosso cupido através do WhatsApp, 61 9 8303 8858, chegou a sua hora de ser feliz. Grupo Anjo Meu, há 29 anos aproximando corações, mais informações acesse www.anjomeu.com.br Obrigado.